Numa distribuição, LKTEL. Equilíbrio. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. No primeiro ano do século XXI. Começa a terceira guerra. Equilíbrio. Nos primeiros anos do século XXI. Começou a terceira guerra mundial. Você tem família, sacerdote? Sim, senhor. Um menino e uma menina. Um menino está completando os estudos no monastério a caminho do sacerdócio. Que bom. E a mãe deles? Minha mulher foi presa e incinerada há quatro anos como ofensora, senhor. Por você? Você é um pai de família, clérigo? Sim, eu tenho um filho e uma filha. O garoto estuda no mosteiro se preparando para ser um clérigo. Ótimo. E a mãe? Minha esposa foi presa e incinerada por ser uma infrator há quatro anos, senhor. Você aprendeu? Eu quero ver se vão pegar leve com você. Nós sabemos. Nunca vão pegar leve. Então eu lamento. Não, não lamenta. Nem sabe o que isso significa. Vou fazer o que puder para que sejam brandos com você. Nós sabemos que nunca são brandos. Eu sinto muito. Não, não sente. Você nem sabe o que é isso. Para que eles querem esses animais? Será que eles comem? O que quero que eu faça, senhor? Acabe com eles, é claro. Muito bem. Lá vai. Por que eles mantêm esses animais? Será que é para comer? O que eu faço, senhor? Extermine todos, é claro. Está bem, vamos. Não. Algum problema? Sugiro que pergunte a ele. Mas me parece que ele está morto. Assassinado pelos seus amigos do tetragramatom. Não pelos meus amigos. Por mim. Por que não procura ele para perguntar? Mas eu soube que ele morreu. Foi morto pelos seus amigos do tetragramatom. Pelos amigos, não. Por mim. Quando acha que ninguém está vendo, você cheira a fita. Mas o que sente... Só pode ser saciado com a assimilação do amor dela. Às vezes você a cheira quando acha que ninguém o vê. Mas o que você sente... O que sente só pode ser conseguido se você se envolver com ela. Porque senão prexi. Transcrição e Legendas Pedro Negri